O deputado suplente Jerry Consoli encerra nesta semana a passagem dele pela Assembleia Legislativa. O parlamentar ocupou a cadeira do deputado Júlio Garcia, que se licenciou por dois meses por motivos particulares. Consoli é empresário no município de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Segundo o suplente do PSD, nas eleições de 2022, ele assumiu o cargo no dia 16 de maio, depois que o primeiro suplente, José Cláudio Caramori, declinou da convocação para ocupar a vaga na Alesc. Na sessão desta quarta-feira, 12 de julho, o deputado ocupou a tribuna para agradecer o apoio dos colegas e servidores da Casa e fez um rápido balanço do trabalho realizado no Parlamento. Nós tivemos a audiência pública dos empréstimos consignados fraudulentos, nós tivemos na Casa a audiência pública, ou a Casa nos oportunizou a audiência pública para tratar de mitigação de cheias, vivemos a discussão da audiência dos assuntos municipalistas com relação às transferências. Então vejam quantas pautas importantes foram debatidas, quantas votações importantes aconteceram nos últimos dias. Hoje nós estamos aqui com a penúltima sessão antes do recesso e foi uma experiência incrível. A Casa recebe muito bem quem nela chega, seja deputados que estão iniciando o mandato, sejam suplentes que vêm já no decorrer do mandato. A estrutura da Casa é de uma eficiência incrível. Os servidores da Casa entendem muito bem a limitação de um deputado suplente quando ele inicia o mandato. Nós encontramos aqui pessoas boas que nos deram o devido suporte. Podemos contribuir, podemos votar, podemos discutir ideias abertamente. E é algo que nós levamos no coração a certeza de que nós contribuímos com pouco. Mas o pouco foi de verdade. E é algo que nós levamos no coração.